Tem um gene no nosso corpo que ajuda a regular o nosso ritmo circadiano, esse gene é chamado clock, que é a mesma palavra em inglesa para relógio, ou seja, o gene clock é o gene do relógio. E esse gene, ele é desregulado se você não dorme bem. Então se você precisa dormir cedo e está dormindo sempre tarde, ou está dormindo muito mal, se você tem apneia do sono e não trata isso, ou se você está muito acima do peso e isso está influenciando a qualidade do seu sono, ou se você está muito estressado e não está buscando ajuda, não está fazendo terapia, não está desligando a TV, os noticiários, para diminuir um pouco esse seu estresse, não está fazendo atividade física e está dormindo mal, isso começa a afetar o seu cérebro, o seu coração, o seu intestino. E aí tem muita gente que dorme mal e não consegue digerir os alimentos, aí fica querendo tomar um suplemento, uma enzima. Ajuda? Vai ajudar, mas não resolve o problema. Tem muita gente que tem diarreia ou prisão de ventre sempre, e aí fica sempre dependendo de remedinhos. Ajuda? Pode ajudar naquele momento, mas não vai resolver o problema enquanto você não dormir bem. Então dormir bem influencia a sua digestão, o seu funcionamento intestinal, a capacidade que você tem de absorver nutrientes que vão regular a sua imunidade, vão ajudar os seus vasos sanguíneos a ficarem saudáveis. Então dormir bem acaba prevenindo obesidade, diabetes, hipertensão, Alzheimer, desbiose intestinal. Comece a observar se você não está dormindo tarde demais. Comece a observar se você não está dormindo com a sua imunidade, Obrigado.